Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos em um vídeo agora falando sobre teologia, teologia sistemática, coisas relacionadas à Bíblia e coisas nesse sentido. Nós vamos falar sobre uma temática muito especial hoje. Vamos iniciar, na verdade, uma série de vídeos que vão falar sobre as perfeições de Deus. Também pode ser conhecido como os atributos de Deus ou as perfeições de Deus, é esse título que nós vamos dar, tá bom? Nós estamos baseados em Romanos 1, 18 até o 23. A Bíblia diz assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpados, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúplices e répteis. Então, aqui é um texto da Bíblia que fala sobre o conhecimento de Deus, a ira de Deus, mediante a rejeição do conhecimento de Deus, mas a ênfase que nós queremos dar é isso aqui, é o versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, toda a criação, revela as perfeições de Deus, os atributos de Deus, e nós vamos falar sobre eles, quais são eles, que tipos de atributos existem, e coisas relacionadas a isso, tá bom? Então, a questão que nós já abordamos em outros vídeos é, Deus pode ser conhecido? E nesse vídeo que nós vamos falar, nós trataremos de outro ponto. Deus pode ser definido? Se uma definição consiste de uma palavra, ou frase que expressa a natureza essencial de uma pessoa ou coisa, então, Deus não pode ser definido, pois não existe uma palavra ou frase que expresse a essência de sua natureza. Ninguém seria capaz de formular uma definição precisa de Deus. Mas se encararmos a definição como uma descrição, então é possível definir Deus, mesmo que não seja de maneira categórica, completa, mas, na verdade, a maioria das definições de Deus são descritivas, ou seja, uma tentativa humana de descrever as facetas, o caráter de Deus. Uma das mais famosas que pode ser encontrada é a famosa breve Catecismo de Westminster, onde um grupo de teólogos se uniu para definir o credo das igrejas reformadas. Isso ilustra o tipo de definição quando se descreve Deus como, presta atenção, eles descreveram Deus como Espírito, um Deus infinito, um Deus eterno, um Deus imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Na pergunta 4 da confissão de Westminster. A descrição mais extensa da confissão de fé de Westminster, o que eu falei foi a breve confissão. Apenas acrescenta ainda mais atributos como amor, misericórdia e liberdade. Contudo, todas essas definições apenas listam alguns dos atributos de Deus, e nós vamos falar vários deles aqui através desses vídeos, dessa série de vídeos sobre os atributos de Deus, ou as perfeições de Deus. Então, o que são os atributos? Atributos são qualidades inerentes a um sujeito. Elas o identificam, distinguem e o analisam. A maioria dos teólogos chamaria esse momento, esse vídeo, dos atributos de Deus, como eu já falei. Nós podemos também utilizar perfeições de Deus, pois todas as qualidades, ou seja, todos os atributos de Deus são perfeitos, porque Deus é perfeito, e eles trabalham em perfeição dentro do seu próprio ser e as suas manifestações. Então, são seus atributos, ou seja, atributos de Deus, e suas perfeições, ok? Em primeiro lugar, quais são as características das perfeições de Deus? As várias perfeições de Deus, ou atributos, não são partes que compõem Deus. Cada uma delas apenas descreve o que Deus é. O amor, por exemplo, não é simplesmente parte da natureza de Deus. Em seu ser total, ele é amor, ou seja, embora o Senhor possa mostrar uma qualidade ou outra em determinado momento, não há qualidade que seja independente ou que se destaque mais do que a outra. Mesmo quando Deus demonstra, por exemplo, a sua ira, ele continua sendo amor. E quando demonstra amor, não abandona a sua santidade, retidão e a sua ira. Então, Deus é mais do que a soma de todas as suas perfeições. E mesmo depois de listarmos todos os atributos ou perfeições de Deus, podemos encontrar a sua revelação, como nós já falamos em vídeos anteriores, sobre o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, e ainda assim, não conseguiremos descrever Deus completamente. Até porque a mente finita, limitada do homem, não consegue descrever plenamente o Deus que é infinito, grandioso e tremendo. Isso ocorre por causa da incompreensibilidade de Deus, que nós já abordamos em outros vídeos. Embora pudéssemos dizer que temos uma lista completa de todas as perfeições de Deus, não conseguiríamos compreender seu significado, pois o homem infinito não é capaz de compreender um Deus infinito. Eu volto a afirmar isso. Ou seja, as perfeições de Deus são conhecidas por nós, por intermédio da revelação do próprio Deus através das Escrituras. O homem não as atribui a Deus, é o próprio Senhor quem as revela aos homens. O homem pode sugerir alguns atributos a Deus, mas eles não poderiam ser presumidos como verdadeiros, a menos que fossem revelados pelo próprio Senhor através das Escrituras. Ou seja, as perfeições de Deus descrevem igualmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas benditas da trindade. Descrevem também a natureza do Deus triuno, e portanto, cada uma das pessoas da trindade trabalham de maneira perfeita essa co-substanciação, todos eles possuem essas naturezas que nós vamos estar abordando. Quais são as categorias dessas perfeições de Deus? A maioria dos teólogos apresentam algumas classificações para os atributos de Deus, nós vamos mencionar algumas delas. O primeiro delas, os atributos naturais, ou seja, não morais, e também atributos morais. Os primeiros, como a alta existência de Deus e a infinitude, são parte do que Deus é. Já os demais, como por exemplo a justiça e a santidade, estão relacionados com a vontade de Deus. Mas todas essas qualidades são chamadas de não morais. São características do ser mais moral do universo, e todos os seus atributos morais são parte da natureza do mesmo Deus. Segundo lugar, os atributos absolutos e relativos. Os atributos absolutos incluem os que pertencem à essência de Deus, como por exemplo a eternidade e infinitude. E os atributos relativos pertencem à essência de Deus, estando relacionados com a sua criação, como por exemplo a onisciência. Então, existe uma distinção artificial, pois claro, nós não somos capazes de estabelecer tal distinção, uma vez que na verdade todos os atributos divinos estão relacionados obviamente com toda a criação de Deus. Existe um outro grupo, que são os atributos incomunicáveis de Deus, e os atributos comunicáveis. É outra forma de categorizar os atributos de Deus. Os primeiros são aqueles que são exclusivos de Deus, os incomunicáveis, como por exemplo a eternidade e a infinitude, ou seja, que só Deus tem. Enquanto as demais são os que podem ser encontrados em um nível relativo ou limitado nas pessoas, como por exemplo sabedoria, justiça, os seres humanos também possuem essas imagodeias, a imagem e semelhança de Deus. Os atributos comunicáveis são encontrados nas pessoas mesmo, que de forma limitada, mas não porque Deus de alguma maneira os comunicou. Isso ocorre somente porque a humanidade foi criada, como eu já falei, a imagem de Deus, a imagodeia. As categorias até podem ter algum propósito, mas nem tanto assim, nem tanto assim, vamos dizer assim. Podem ser usadas, é interessante falar delas, mas não são determinantes. Embora alguns dos atributos possam ser classificados em uma ou outra dessas categorias, que nós estamos sugerindo aqui, estamos falando cada uma delas, algumas não são classificadas tão facilmente. Apesar de, por exemplo, a santidade geralmente estar na lista dos atributos comunicáveis, certamente o mesmo não ocorre com a santidade de Deus, que é diferente da santidade do homem, obviamente. Ainda que a onisciência, com certeza, seja um atributo incomunicável de Deus, a humanidade possui um conhecimento limitado. Ou seja, a classificação, muitas vezes, é mais arbitrária do que óbvia. Uma consideração importante é o estudo das próprias perfeições e não tanto a questão da classificação ou a maneira como se organizam elas. Eu gosto, preferenciamento, de maneira preferencial, essas últimas que nós falamos. A classificação entre dois grupos, atributos incomunicáveis, ou seja, que são exclusivos de Deus, e os atributos comunicáveis, ou seja, os atributos que Deus comunica de maneira limitada, claro, não igual a Dele, mas comunica ao homem através da sua imagem e semelhança, o que nós falamos da Imago Dei. Ok? Agora, logo em seguida, no vídeo posterior, nós vamos estar listando essas perfeições de Deus, esses atributos, e espero, de alguma maneira, estar abençoando a sua vida e o seu coração. Deus te abençoe, lembre-se, Deus é perfeito. Deus tem perfeições e atributos deles que Ele pode comunicar a nós e nós podemos exercer. Sermos luz desse mundo, sal da terra, e sermos uma bênção para as nossas gerações, para o nosso tempo e para aquilo que Deus for fazer. Continue conosco, nós vamos estar falando cada uma delas aqui, explicitando de maneira mais legal, mas lembre-se, Deus revela seus atributos a nós, seus filhos, através da sua revelação, a revelação do próprio Deus, que são as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Mergulhe nelas, conheça mais a Deus. Prossigamos mais e mais em conhecer esse Deus maravilhoso, o Deus que nós amamos, e seus atributos ou suas perfeições extraordinárias. Tá bom? Deus abençoe, glória a Deus, amém e amém. Deus abençoe, glória a Deus, amém e amém.